Nesse vídeo eu quero te contar a minha história de como eu saí de um estagiário frustrado para um dos melhores funcionários de uma empresa multinacional com mais de 7 mil funcionários o que eu fiz para acelerar a minha carreira e chegar de fato a ter o sucesso e vou te passar também 4 princípios, grandes aprendizados que eu tive na minha carreira para chegar nesse caminho que eu chamo de caminho do disruptivo como você pode entrar nesse caminho e de fato alcançar os seus objetivos o mais rápido possível e assim acelerar a sua carreira e eu tenho certeza se você aplicar o que eu vou te falar aqui talvez você consiga os seus resultados em algumas semanas ou em alguns meses então se prepare agora, preste bastante atenção porque genuinamente eu vou passar de fato tudo se eu estivesse ensinando o meu melhor amigo aqui agora como ele poderia alavancar a sua carreira de uma forma muito rápida então preste bastante atenção para não perder nada e anota aí principalmente os princípios que eu vou te passar bom, o ano era 2015 eu tinha acabado de conseguir o meu primeiro estágio na época na área de engenharia que eu estava fazendo graduação e foi num porto, né? então esse porto selecionou duas pessoas, dois estagiários eu e mais um que eu vou chamar de João aqui para fatizar nessa história pô, mega feliz, primeiro estágio ali, né? e tudo mais minha meta ali dentro desse estágio é pô, eu quero ser promovido eu quero que eles me contratem aí seja no final do contrato do estágio ou no começo, enfim fato é que seis meses depois surgiu uma vaga em um outro setor próximo ali, né? que a gente trabalhava e bem provável que era eu ou era esse outro estagiário que iria ocupar essa vaga e na minha cabeça eu estava assim já 100% confiante que eu iria conseguir essa vaga porque eu sempre fui aquele cara que chegava mais cedo saia mais tarde eu era super produtivo queria aprender tudo do setor ajudar todo mundo e eu falei, pô, não é possível o João aqui, ele é quase o oposto de mim ele faz o que ele tem que fazer ali e fica quietinho nem vejo o que ele está fazendo direito, né? eu não, fico rodando ali tento acabar o mais rápido possível essa vaga é minha, né? pensei assim e aí, beleza passou ali um tempinho eles anunciaram que a vaga foi pra quem? imagina foi pro estagiário foi pro João e quando eu falei no começo do vídeo que eu saí de um estágio frustrado foi exatamente isso eu fiquei assim, muito triste com essa notícia eu falei, caraca aonde que eu errei? né? eu não sabia o que tinha acontecido comigo eu fiquei, né? assim, sem saber e aí, eu também estava meio sem jeito de perguntar pra minha supervisora lá na época o que que aconteceu porque, de fato escolheram o João, né? e eu falei, caraca só pode ser que o João esteja no meio de uma panelinha e alguma coisa nesse sentido vou falar tomei coragem e fui perguntar pra minha supervisora e ela falou pra mim pô, Danilo, olha só o Douglas, ele fez algo que chamou muita atenção da gente aí a gente tinha um processo aqui dentro da organização que era o envio de e-mail, né? quando o navio parava no porto você tinha que enviar um e-mail pro cliente notificando que o container daquele cliente já estava no porto pra ele retirar e ele conseguiu automatizar um processo que há décadas mais de 10 anos era da mesma forma porque a gente era um processo todo manual a gente tinha que pegar o PDF que saia do navio e enviar esse PDF pro cliente eu tinha que armazenar essa informação então esse envio de e-mail ele automatizou tudo com VBA pra você que não sabe VBA é linguagem de programação dentro do Excel então ele fez uma macro, né? e isso chamou a atenção do gerente geral e ela falou pô, e foi por isso que de fato nós escolhemos ele lembra que eu falei com vocês que eu vou passar quatro aprendizados com vocês? aqui já entra o primeiro que não basta você ser proativo você ser dedicado de fato o que garante o seu sucesso dentro da empresa é suas entregas ser tangíveis e diferenciais se você fica contente com o tapinha nas costas ah, pô, que bom caraca, você ajuda bastante o setor que legal mas no final do mês o seu bolso tá do mesmo tamanho cuidado, né? cuidado porque de fato tem muita gente que tem a síndrome do menino bom e da menina boa ou seja quer agradar demais e acaba que esquece da prioridade mesmo eu fazendo meu trabalho tudo certinho mas pô eu não tava olhando talvez pra algo que pudesse de fato mudar aquele setor que já tinha mais de 10 anos que era daquela mesma forma e pô as tecnologias evoluíram e tudo mais então a gente vai falar daqui a pouco de tecnologias emergentes busca essas tecnologias enfim o tempo passou e aquilo ficou na minha cabeça ficou maturando aquilo na minha cabeça e eu saí dessa empresa acabou que um mês antes de acabar o meu contrato eu recebi uma proposta pra uma outra empresa muito maior mais de 7 mil funcionários na área ferroviária de locomotiva de vagões e eu optei por trocar a empresa e aí eu cheguei lá como estagiário também nessa outra empresa entrou eu e mais 2 ou 3 outros estagiários naquela época e eu falei cara agora não agora eu não vou cometer o mesmo erro duas vezes eu vou passar o primeiro mês aqui dentro da empresa buscando de fato onde estão as dores dessa empresa quais são os processos que há décadas são feitos da mesma forma eu poderia estar utilizando alguma tecnologia emergente pra modificar em 2015 ainda era o hype era o VBA mas agora era já 2017 pra 2018 existiam outras tecnologias então eu passei de fato o primeiro mês assim ó caçando né então eu queria saber pô o que você está fazendo aí quanto tempo você demora pra fazer isso desde quando você faz isso então fazer esses tipos de perguntas pra eu me alimentar e eu falei cara agora eu vou atacar esse processo né eu vou atacar o outro processo porque eu não queria cometer os mesmos erros né de ser um funcionário bonzinho né de ser super prestativo não vou focar nisso vou focar agora realmente entender os processos a fundo aqui aonde que eu consigo de fato modificar e duas coisas nesse primeiro mês me chamou bastante atenção a primeira era uma oficina de vagões então os mecânicos eles tinham que fazer manutenções nesses vagões pra esses vagões voltarem a carregar as cargas e tudo mais então o mecânico ele tinha a sua ordem de manutenção que ele ficava ali preenchendo o que que ele fez nessa ordem de serviço né então ele instalou algum componente novo ele removeu ele identificou algum outro defeito tudo isso vinha pra uma nota né essa ordem de serviço e essa ordem de serviço ia depois pra o estagiário né no caso eu e alguns outros pra planilhar isso aqui e pra jogar no sistema então a gente ficava basicamente o dia todo só fazendo isso vinha aquele bolo de papel e o mecânico também achava ruim né pô tinha que ficar com o papel preenchendo as vezes o papel sumir e tudo mais falei opa desde quando é isso aqui desde quando abriu aqui essa oficina há 50 anos atrás é dessa mesma forma só quando agora entrou o Excel e o sistema que mudou mais pouca coisa falei pô já tem um sinal legal aqui bacana e uma outra dor que eu via era que de manhã os gerentes tinham as reuniões às 9 horas e às 7 horas da manhã a gente entrava no trabalho às 7 e a gente tinha duas horas pra atualizar todas as planilhas todos os relatórios pra gerar os indicadores pra gerência ali entrar 9 horas na reunião gerencial de todos os setores tinha a unidade que eu trabalhava em Vitória Espírito Santo aí entrava o pessoal de Minas pessoal de São Paulo pra o gerente então da nossa região ali ele ter os indicadores em mão só que era um Deus nos acuda pra atualizar essas planilhas eu precisava por exemplo esperar uma pessoa me enviar uma planilha por e-mail antes das 9 horas e eu tinha que juntar informações de 3 outras planilhas jogar tudo isso dentro de uma outra planilha pra assim salvar os gráficos ali os indicadores e mostrar pro gerente então eu pensei pô pro primeiro projeto né que era aquele das ordens de serviço manutenção eu posso ver aqui um orçamento pra alguém criar um aplicativo pro mecânico em vez de lançar tudo na nota na ordem de serviço lançar no aplicativo e esse aplicativo já conecta com o sistema o banco de dados e já sai tudo certinho não precisa desse intermediário ou estagiário no meio do caminho então eu pensei cara pro primeiro projeto que era da ordem de serviço dos mecânicos é muito complicado porque eu teria que automatizar criando um aplicativo pra substituir o papel pra o mecânico usar o aplicativo lançar tudo no aplicativo aí eu eliminava o estagiário que ficava ali né planilhando e esse dado já entrava diretamente no sistema mas pô aí eu precisaria fazer um orçamento ia gastar muito né com certeza os estagiários não iam querer gastar aí um dinheiro com uma ideia que eu iria dar né não estaria tangível ali na minha mão e nessa época também não existia o Power Apps o Power Apps que eu já vou falar mais pra frente pra você que me ajudou muito nesse primeiro processo mas não existia era 2017 pra 2008 na verdade existia mas ninguém falava ainda dentro da empresa desse Power Apps e nem muito menos eu sonhava o que que era isso mas já ali já tinha gente pro segundo processo utilizando o Power BI não tinha ninguém no meu setor ainda usando o Power BI mas tinha algumas outras pessoas em outros setores que eu via alguns relatórios um pouco diferentes eu falei pô por que essa gerência aqui tá mostrando os indicadores no Power BI e aqui a gente usa o Excel então fui aprender o Power BI pra ver se eu conseguia melhorar esse lance de juntar três planilhas esperar o cara me enviar por e-mail enfim e foi isso de fato que eu resolvi atacar eu deixei o primeiro em Standby que eu achava até que daria maior impacto né porque era um processo que tinha muito mais tempo mas eu resolvi focar no segundo aí dos relatórios de atualizações dos relatórios e aqui de fato entra o nosso segundo aprendizado nosso segundo princípio busque gastar a sua energia com um processo que tem essas três características principais o primeiro busque um processo que já tem anos que está sendo feito da mesma forma de preferência há décadas sim, dá pra achar processo que é realmente da mesma forma há décadas nesse caso né esse segundo projeto dos relatórios não tinha décadas mas tinha alguns anos e de fato realmente já teria algum impacto a segunda característica de um processo bom pra você gastar energia é que esse processo ele vai de fato impactar muita gente ou impactar aí realmente a pessoas ali da liderança principalmente que você não tem um contato direto é um contato acima talvez ali que você não responda diretamente no meu caso eu respondi diretamente o supervisor e esse relatório ele ia diretamente para o gerente então é um processo que impactaria muita gente muitos setores e pessoas que precisavam atualizar esse relato e a terceira característica você precisa de fato utilizar nesse processo uma tecnologia emergente que poucas pessoas estão falando dentro da organização talvez ninguém ainda está falando da organização nesse caso eu usei o Power BI mas por exemplo se eu tivesse usado o Power Apps não tinha ninguém ainda na época falando sobre o Power Apps e é muito emergente hoje agora chat GBT algumas coisas você poderia estar fazendo nesse sentido até mesmo o Power Apps que ainda está no início da sua curva S mas então seria essas três características um processo que é feito há anos há décadas um processo que vai impactar muita gente e utilizar uma tecnologia emergente então de fato eu mergulhei no Power BI aprendi conseguir de fato criar o dashboard no Power BI confesso não consegui automatizar 100% desse processo de atualização mas automatizei uns 80% 90% então o processo de duas horas estava demorando sei lá 20 minutos para a gente conseguir atualizar então em vez de muitas vezes mandar o relatório para o gerente em cima da hora a gente estava conseguindo mandar até 7h30 7h40 a gente já conseguia estar tudo certinho e tinha muito mais tempo agora disponível para planilhar as ordens de serviço então esse era o outro ponto agora que eu tinha que focar mas para você ter uma ideia nesse meio termo do primeiro projeto que eu foquei para o segundo projeto apareceu uma vaga eu era estagiário e eu ainda estava trabalhando e estudando então eles não conseguiam me mandar colocar uma vaga de nível superior eles me colocaram como técnico ou seja agora eu trabalhava o dobro do tempo mas eu estava ganhando um pouco mais do que eu ganhava como estagiário então consegui ser promovido acredito sim muito pela automação que eu fiz entre aqueles outros estagiários eu tinha sido escolhido para ficar nessa primeira vaga mas essa primeira conquista com esse primeiro projeto não chegou nem perto do segundo que foi de fato a virada de chave e essa virada de chave começou quando eu cheguei para o meu gerente eu falei cara não tem como a gente ficar mais com esse processo de ordem de serviços agora eu não estava mais planilhando mas tinha outro estagiário os estagiários estão sofrendo ali a gente tem que fazer alguma coisa e aí ele falou vamos fazer um orçamento então para ver o que a gente pode fazer para automatizar e aí eu fui buscar as empresas para criar um aplicativo para jogar diretamente para o sistema e o mais barato que eu encontrei na época juro para vocês foi de 70 mil reais a empresa cobrou 70 mil reais para fazer esse aplicativo para fazerem esse aplicativo para automatizar esse processo aí lógico o meu gerente ali nessa época eu já estava conversando mais com o gerente ele falou cara é inviável não tem como a gente continuar com esse projeto vamos engavetar isso aqui mas eu fiquei com aquela pulga na hora não cara tem que ter alguma coisa a gente já está aqui 2018 para 2019 não tem como isso então continuei pesquisando fui atrás eu encontrei o Microsoft Power Apps e na época só tinha uns dois canais gringos ensinando a você criar aplicativos com Power Apps sem precisar programar então eu falei cara beleza vou ver o que eu posso fazer e aí eu vi cara essa aqui é a minha chance de eu mudar um setor em que mais de duas décadas funcionam da mesma forma e aí eu caí de cabeça foquei em aprender o Power Apps então em uma semana eu foquei e foi muito difícil para mim porque nessa época eu não era mais estagiário e depois do trabalho eu entrava no trabalho às sete horas da manhã e saia às cinco horas da tarde e eu tinha que atravessar duas cidades para chegar até a minha faculdade e demorava mais ou menos sei lá sem brincadeira uma hora e meia a duas horas de ônibus lotado em pé então eu chegava na faculdade geralmente sete e meia quase oito horas sempre chegava na faculdade atrasado e depois eu tinha que voltar para casa chegava em casa quase onze para meia noite e no outro dia eu ainda tinha que estar no trabalho sete horas da manhã mas eu falei não vou focar cem por cento essa semana e eu foquei cem por cento essa semana madruguei algumas vezes realmente foi bem estressante mas eu consegui criar uma primeira versão do aplicativo ele não tinha de fato tudo que a gente precisava mas ele já resolvia boa parte do problema e aqui mora o terceiro grande aprendizado seja resiliente tenha um foco então caia de cabeça se você viu que aquele negócio realmente é para você que tem um potencial muito grande não entra assim pô deixa eu ver aqui não cai de cabeça mergulha naquilo ali mas o que vai acontecer cara é que você vai ganhar umas rugas no rosto uns cabelo branco e tal mas mesmo se não servir mesmo se você não utilizar aquilo naquele momento você já tem aquela experiência já tem aquele aprendizado em algum momento aquilo pode encaixar com alguma outra coisa sabe então assim é pô caia de cabeça seja resiliente seja forte sabe então isso de fato mudou a minha carreira né e eu lembro que eu fui assim todo desconfiado mostrar para o meu chefe né esse aplicativo que eu criei basicamente em uma semana e aí eu cheguei lá e estava até no chão de fábrica onde ficam os mecânicos lá e eu cheguei para ele chefe olha só aqui é um aplicativo que eu criei utilizando uma ferramenta que a gente tem interna da empresa que não é gratuita porque a gente já possui o Microsoft o Office o Outlook e tudo mais então é gratuito que eu criei isso aqui e foi eu mesmo nessa última semana eu queria que você desse uma olhada para ver se faz sentido continuar gastar energia com isso aqui o que você acha ou se pode me dar um feedback sincero e falar que está uma merda e só gastei tempo a toa esqueceu disso aqui aí ele olhou assim para mim queria olhar e aí ele pegou o celular ficou ali uns uns 20 segundos mexendo no celular ali e tudo mais e eu não estava nem vendo o que ele estava mexendo e aí ele baixou a cabeça assim ficou uns 5 segundos pensando e falou comigo eu lembro até hoje as palavras dele ele falou Danilo cara eu fico até emocionado pensei que eu ia me aposentar e eu não ia ver esse processo mudando cara cai de cabeça gostei demais disso aqui isso aqui já vai ajudar bastante a gente foca nisso aqui agora foca nisso aqui e cara eu fiquei muito feliz fiquei muito feliz de verdade e aí peraí e esse aplicativo foi o primeiro aplicativo feito em Power Apps da empresa entre 7 mil funcionários Power Apps foi lançado em 2016 para 2017 isso aí já está em 2019 então ninguém se falava ainda de Power Apps e olha que já existia o Power Apps estava ali liberado para todo mundo utilizar e rapidamente se espalhou dentro da empresa essa notícia e eu comecei a receber ligações pessoas entrando em contato comigo que eu nem sonhava conhecer de outros setores de outros estados caraca Danilo tem como você me ensinar tem como você fazer um aplicativo parecido aqui a gente vocês fizeram um aplicativo para vagões a gente está precisando para fazer um aplicativo para estoque será que tem como adaptar isso aqui e eu comecei de fato então ensinar as pessoas dentro da organização a fazerem outros aplicativos com Power Apps e aquilo começou a me sugar muito o meu tempo porque eu tinha que de fato evoluir esse aplicativo que eu fiz apareceu outros aplicativos outras ideias de aplicativos no setor para fazer porque quando você faz o primeiro já era esquece vai ter outras pessoas ali que vão falar que também queriam um aplicativo assim e pessoas pedindo para eu ajudar então fiquei muito sugado aí meu chefe chegou para mim foi até bem tranquilo comigo e falou pô Danilo olha só eu vou te promover que aí nessa época eu já tinha passado alguns dois meses eu já tinha até finalizado a minha faculdade vou te promover ganhei uma outra promoção e você agora vai ter um estagiário para te ajudar aí nessas demandas então também ganhei um estagiário ali e eu fui para um outro setor de inovação dentro da empresa então de fato ainda trabalhava em Vitória dentro do vagões mas eu respondia uma outra gerência que ficava na sede da empresa em Belo Horizonte que era o setor de tecnologia e inovação e aí eles me falaram foca 100% dentro do Power Apps a gente vai começar a fomentar essa cultura de Power Apps aqui dentro a gente quer você aqui para meio que liderar essa evolução que a gente está vendo aqui por meio de criação por meio dos nossos próprios funcionários criarem os aplicativos aconteceu muita coisa depois disso mas resumidamente depois eu optei por sair da empresa para focar junto com minha esposa a criar a escola de subjetivos na prática para ensinar para outras pessoas tecnologias emergentes como o do Power Apps também para conseguir impactar mais pessoas não só daquela empresa agora mas mundialmente com o canal do YouTube as nossas formações os outros conteúdos utilizando tecnologias emergentes como o Power Apps também mas antes de sair essas empresas grandes elas têm uma forma de avaliação 360 que você vai avaliar 10 pessoas de diferentes setores dar notas realmente por exemplo para uma pessoa de um outro setor de 0 a 10 que talvez você nem tenha muito contato outras pessoas você tem mais contato e no final você vai ganhar uma pontuação para saber de fato se as outras pessoas o que estão achando do seu trabalho então eu já estava com um outro gerente e esse gerente quando ele foi me passar o feedback dessa avaliação ele chegou e falou Danilo todo o tempo que eu estou aqui eu nunca vi um funcionário receber uma nota tão alta igual a sua foi uma das maiores notas com certeza entre os 7 mil funcionários aqui da empresa porque ele só tinha ele era gerente então ele só sabia as notas da gerência dele ali que deve ser sei lá umas 200 300 pessoas foi a maior nota e bem provável que foi uma das maiores também da empresa e olha que minha esposa está de prova vou até perguntar para ela todo dia eu chegava atrasado na empresa porque eu pensava que eu ainda nessa época eu ia ser demitido que eu recebi essa nota não sei se você lembra disso eu ficava impressionado que ele nunca era demitido chegava atrasado não sei se deu para vocês ouvir mas eu ficava impressionado que eu nunca era demitido porque de fato cara era uma rotina muito cansativa e aí eu falei ah eu chegava em vez de 7 horas eu chegava 7h40 enfim caraca então isso realmente me impressionou porque eu consegui ser um dos melhores funcionários da empresa mesmo chegando atrasado mesmo não fazendo parte de nenhuma panelinha mesmo sem puxar saco de gerente de supervisor de amigo enfim e o mais importante mesmo sem passar por cima de ninguém isso que é o mais importante então aqui entra o quarto princípio o quarto aprendizado que eu quero passar para você que garanta quando você fizer essa inovação aí disruptiva que é de fato sim disruptiva você mudar um processo há décadas ah Daniel era o mesmo processo mas é disruptivo você foi disruptivo pode ter certeza então garanta que essa inovação seja visível para todos então assim comunique claramente os benefícios da sua inovação eu começava a medir o tanto de custo que eu estava economizando com esse aplicativo então fui calcular homem hora que era pegava o tempo que o estagiário estava gastando antes planilhando e o tempo que ele não está mais ele passava 5 horas planilhando então 5 horas vezes o salário dele e aí o tempo que também é mecânico demorava muito mais tempo preenchendo uma ordem de serviço eu calculei esse tempo o risco que eu mitiguei porque quando você tem uma pessoa no meio do processo tinha o mecânico tinha o estagiário e tinha o sistema muitas vezes o estagiário poderia e faziam isso às vezes também cometer o mecânico colocou que trocou duas peças o estagiário ia lá e colocava que trocou 10 então tinha esse refugio de informação que eu mitiguei colocando o aplicativo no meio do caminho que já mandava direto aí para o nosso sistema então eu vendia muito bem os benefícios que estava trazendo aquela inovação e tem muita gente que tem medo de se vender sabe será que eles vão achar que eles estão me achando não eu chegava na reunião com o gerente olha só isso aqui foi o que a gente economizou com o aplicativo e graças a isso eles enxergaram melhor então o gerente gosta muito de ver essas coisas e eu também não só me vendia dentro da empresa eu colocava lá no meu link olha eu fiz um aplicativo tal lógico que eu não mostrava o aplicativo idêntico mas eu pegava aquele aplicativo que eu fiz e mascarava ele em um outro aplicativo para demonstrar dentro do LinkedIn e aí eu acabava aumentando a minha marca pessoal isso é muito importante hoje em dia você gerar a sua marca pessoal vou fazer um outro vídeo só falando de marca pessoal que é um assunto que eu gosto muito e eu tenho certeza que você vai se interessar então esse que eu chamo que é o caminho dos disruptivos é esse que é o caminho sabe com esses quatro princípios de fato você vai conseguir acelerar muito a sua carreira aí e alcançar os seus objetivos eu estou torcendo muito por você e pense sempre cara quais são os Ubers e iFoods dentro da minha empresa pô quando criaram o Uber não tinha nenhum outro ninguém pensava direito nisso quando criaram o iFood entregas ali dessa forma né ninguém também pensava então olha para a sua empresa cara o que eu posso automatizar o que eu posso trazer de inovação que realmente ninguém está usando quais são os Uber e iFoods da sua empresa para e pensa realmente você tem que ter esse tempo de qualidade e seja você o agente da mudança não espere fulano ciclano seja você eu não era programador não sabia nada de programação e fui atrás de criar aplicativo sim beleza não precisava criar código mas pô você tinha que saber um pouquinho de lógica ali eu tive que estudar realmente e aprendi em uma semana eu não sou nenhum fora da curva sou normal mas sou esforçado então assim talvez pode ser que você vai alcançar os seus objetivos realmente utilizando o Power Apps como a gente vê vários alunos fazendo mas pode ser que seja uma outra tecnologia não se prenda só a uma coisa e assim grande parte do que eu faço na minha semana é conversar com meus alunos como eu não estou mais no mercado de trabalho eu sempre converso com meus alunos vem cá como é que está o Power Apps dentro da sua organização tem muita gente utilizando o que aconteceu quando você implementou o Power Apps eles falam cara tem muita oportunidade aqui dentro poucas pessoas sabem ou fui o primeiro a saber então de fato a gente está no começo dessa curva S então realmente está ainda embrionário o Power Apps dentro das organizações e olha que a maioria dos nossos alunos entraram dentro da nossa formação porque alguém da empresa muitas vezes o gerente fala olha só tem o Power Apps aqui corre atrás e aí ele vai lá e começa a estudar o Power Apps ou seja já existia alguém ali dentro da empresa e não foi o primeiro mas ele foi o primeiro para correlacionar aquela tecnologia com aquele processo é isso que a gente tem que fazer então agora você sabe os quatro princípios e se você for cara Danilo o Power Apps se encaixa muito bem aqui na minha organização como que eu faço para aprender e acelerar olha só a gente tem a nossa formação que é de fato a maior formação do Brasil e quiçá do mundo com mais de 5 mil alunos a gente tem de fato mais de 400 aulas lá dentro e a gente tem um planejamento para você sair do zero ao sênio se você se dedicar de 6 a 8 meses sabe e você não precisava chegar a um nível sênio para realmente acontecer tudo o que aconteceu comigo eu na época que eu tinha esses aprendizados que eu fui promovido que eu fui realmente de fato entrar num cargo de líder de Power Apps dentro da organização eu não tinha nem 10% dos conteúdos aprendidos que hoje a gente ensina dentro da nossa formação imagina se eu soubesse tudo de Power Apps que hoje a gente sabe e aplicar aquilo dentro das empresas realmente a gente ia fazer chover lá dentro então se você se interessar tem o primeiro link aqui na descrição você vai ser muito bem-vindo vai ser muito bem-vinda a comunidade de formação dos distributivos beleza? então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo e realmente primeira vez que eu conto a minha história do zero até como a gente chegou hoje então é um vídeo muito especial para mim aqui estar falando isso aqui com vocês realmente é porque a gente quer de fato que vocês trilham o mesmo caminho que a gente sabe que esse caminho deu certo para mim deu certo para muita gente que a gente conhece e eu espero que dê certo para você beleza? não deixe de comentar não deixe de lembrar talvez de algum amigo de algum amigo parente para você compartilhar esse vídeo curtir aí que ajuda demais a gente continuar fazendo esse tipo de vídeo legal? demais? então é isso fiquem com Deus aí e até a próxima tamo junto valeu! tchau! 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 tchau!